No Mãos à Obra de hoje e porque os pais gostam de cabeceiras de cama, que deu para perceber, vamos construir aqui uma cabeceira de cama também. Então, Carlinhos, vamos tirar a partir, lá em casa, a maioria das casas tem estes pilares. E aqui o que é que eu fiz? Vamos tirar a partir uma cabeceira completa, até lá ao fundo, vamos endireitar, neste caso, vai ser o quarto em cabeceira de cama, e portanto para mim fez sentido endireitar esta parede, alinhar, e vamos aqui construir uma cabeceira de cama. Esta cabeceira de cama não precisa, forçosamente, ir até lá acima, ok? Então vamos tirar a partir e vamos construir aqui uma cabeceira de 1,30m, ok? Carlinhos. Eu trouxe estes barrotes do Leroy Merlin, vamos colocar-los nesta parede direitinho até lá ao fundo, ok? Na parte de cima, e depois o que sobrou de barrotes, o Carlinhos vai colocá-los verticalmente. Também depois por cima dos barrotes? Então, também pensei nisso. Por cima dos barrotes vamos colocar uns contraplacados, ok? Que já vêm cortados em altura, só não cortei em largura, porque depende aqui, aqui é mesmo por medida e portanto não trouxe essa parte cortada, mas em altura já está. E depois por cima vamos assentar um tampo do Leroy Merlin, um tampo de cozinha, em carvalho, para criar aqui uma espessura, ok? Que fica assim um bocadinho mais robusto, esta cabeceira de cama e pronto, parece assim simples. E este painel vamos pintar então também? Sim, vamos pintar. Ótimo. Isso é que é bom. Assim também dá para disfarçar os pregos. Eu já estou a ver que este programa é só bricolagem, é bricolagem daquele lado, é bricolagem deste lado. Mas não temos obra profunda já, é bom. Bom, de facto, fazer esta cabeceira até é muito simples. Porquê? Porque nós vamos fazer uma estrutura em madeira, com vocês já todos os barrotes, e bem. Vamos fixar esses barrotes com bucha e parafuso à parede. Ok. E depois vamos fixar o contraplacado marítimo também com os parafusos a esses barrotes. Ah, não nos podemos esquecer que toda a infraestrutura que lá está atrás, a chamar, então... Passa para frente. Vamos abrir também os bracos e vamos passá-los todos para a frente. Sim, vamos. Depois de ter fixado isso, o que é que fazemos? Vamos barrar os parafusos todos, lixa, primário e tinta. E está feito. Está feito. Bricolagem simples, não é? É simples, é. Isto é muito simples. Mãos à obra. Mãos à obra. Bom, nós vamos fixar este barrotes à parede. Isto é muito simples. Fazemos uma furação na própria madeira, para ter o parafuso como guia. E como vamos fazer a marcação, o que é que acontece? Nós não conseguimos marcar com lápis. O que é que fizemos? Vamos com uma broca de seis milímetros, fazemos a marcação com essa broca e a seguir... Vamos furar a oito milímetros. Ficou-se o trozo.